Olá gente, hoje eu tô vindo aqui com uma receitinha especial, tá? Bem rapidinha, é mais um pedido de ajuda, não para mim, mas para nossa amiga youtuber também, Elisette Romanelli, né? Eu fiquei sabendo que ela descobriu que está com câncer e está com dificuldades financeiras, pois o marido tá desempregado e tem muitos exames pra fazer. Vocês sabem que eu também tive câncer e graças a Deus eu venci, porque o senhor estava comigo, não estava não, está. E ela também vai vencer, mas ela precisa das nossas ajudas. Então eu vou deixar no final desse vídeo, o link, eu vou até o canal dela, vou deixar o link, o vídeo onde ela grava, contando tudo o que ela tá passando e o marido também. E se vocês puderem ajudar, eu vou agradecer em nome dela, eu vou agradecer muito, porque só quem já passou por isso sabe. Então gente, tenha uma passadinha lá, escutem o que ela tem a falar, tá? E o que vocês puderem fazer, só em vocês irem até o canal dela assistirem, vocês já vão estar ajudando. Assistirem aqui a receita, porque os créditos irão pra ela, tá? Essa receita não é minha, quando não é minha eu falo. Então, eu vou fazer o Brancol, tá? Eu vi, as meninas mandaram a mensagem pra mim, eu não tava entendendo, eu ontem à noite pesquisei, fiquei a madrugada toda, inclusive eu durmi 4 horas da manhã preocupada com isso, o que eu poderia fazer. Então eu resolvi fazer a receita e pedir a ajuda de vocês. A receita é bem simples, ela manda a gente colocar 300ml de água sanitária sem cloro, tá? E 100ml de detergente, eu chamo clear, transparente, cristal, tá? Então a gente junta e vai fazer um Brancol. Ó. Aqui tem 350ml de água sanitária. E aqui 100ml de detergente. Super rápido, gente. Então, pra quem não gosta do sabão escuro, sabão em barra escuro, ou vai fazer um sabão líquido, ou quer deixar branco, esse aqui é o segredinho dela, tá? Foi ela que colocou essa receitinha aqui, bem simples, e tem dado certo, pelo que eu vi, tem algumas pessoas que já fizeram. Ó, tá vendo? Aí eu peguei um pouquinho de óleo aqui, coloquei bem sujo, vocês estão vendo? Sujo assim, escuro, né? Sujo não, escuro, porque já foi bem usado. Então eu vou colocar um pouquinho, um pouquinho, gente, tá? Só. E vamos ver se vai ficar branco mesmo. Eu não tive tempo ainda de... Tá? Olha só. Clareou. Bom, gente, coisas do além vêm acontecendo comigo, né? Minha câmera sempre acha de cair. Então, aqui, nós já resolvemos um problema, né? Que é a questão do cheiro, que as pessoas reclamavam. A água sanitária vai cortar um pouco esse cheiro. E o detergente também, né? E poderá, com certeza, melhorar a qualidade. Então, aqui você coloca a quantidade que você quiser, tá? Se quiser mais branquinho, é só colocar. Daqui pra frente, eu vou passar a usar nas minhas receitas pra poder melhorar ainda mais. Ó, ficou branquinho o óleo. Tá, gente? Então, dêem uma passadinha lá no canal da Elisete. Assistam o vídeo dela. Dêem like. Toquem sininhos. Pra que vocês possam estar recebendo todas as notificações, tá? E vamos fazer uma corrente de oração. Pra que ela possa ser curada. Tá? Ela está entregue agora nas mãos do Senhor. Nós só podemos fazer é orar. Então, Elisete, eu, Andréia, desejo do fundo do meu coração que o Senhor toque você agora e te cure. Tá bom? Seja curada no nome de Jesus, porque foi Ele que me curou. Eu hoje tenho diabetes, sim. Tenho diabetes, mas eu sobrevivo. Estou com patite, sobrevivo. Porque eu tenho Jesus. Então, se apegue a Jesus que Ele vai te curar com certeza. Tá? Essa é a homenagem que eu posso fazer pra você. Essa é a força que eu posso dar a você. Fazendo uma receita tão boa quanto essa aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.